Ele vai ficar seu amigo. Olha que bom! Eu achei meu amor! Meu amorzinho! Ai meu Deus! Corri tanto atrás do Tucano agora. Mais um pouquinho só. Ele tá olhando, ele tá me olhando. É de boa. Que gracinha, né? Que bagaquinho, Carol! Olha as pedras, a coisa mais linda! Pretinha, pretinha, pretinha! Você viu, amor? As pedras, pretinha, pretinha! Eu dei aquele dia! Você filmou? Ai, que medo! Se ele morder minha mão, hein? Não morde mais! Ai, que bonitinho! Não põe a mão nele! Segurei tanto atrás do Tucano! Olha que coisa de louco, cara! Olha que coisa de louco! Tô de louco, né? A gente vê de tudo nessa casa! Gente, e é certinho a cor dele, divididinho, é certinho o preto. É muito bonito! Como os cabelos super mamão! Olha o olho dele! É desenhado, parece pintura! Vai atrapalhar meu vídeo! O que foi?